Fala galera, beleza com vocês? DN2 aqui mais uma vez. Eu sei que esse negócio de transferir criptomoedas, existem vários riscos que as pessoas podem correr na hora de fazer as suas transferências. Acho que os principais deles é a pessoa digitar o endereço errado, não copiar todos os caracteres do seu endereço. Um outro risco que é comum de acontecer é a pessoa se atrapalhar na rede que vai enviar. Então você pega ali um USDT na rede da Binance, por exemplo, e você manda via Polygon ou se atrapalha. Você pega o Bitcoin e manda na rede do Ethereum. Aconteceu inclusive isso essa semana, um membro aqui do canal me pediu ajuda porque ele mandou os Bitcoins para a carteira dele, mas ele se atrapalhou, mandou pela rede do Ethereum e não aparecia lá na carteira. Quando a gente foi ver, estava lá na rede do Ethereum e ele teve que pagar uma grana para poder tirar o Bitcoin de volta para mandar para a rede do Bitcoin certinho. Infelizmente essas coisas acontecem e felizmente ele não perdeu os Bitcoins dele, ele só mandou para a rede errada. Mas acontece em alguns lugares não ter suporte para essa rede. Então muita atenção com esse tipo de coisa. No vídeo de hoje eu quero fazer aqui algumas transferências, mostrar para vocês alguns comandos básicos que eu sei que para algumas pessoas pode ser uma coisa assim já bem trivial de se fazer, mas para quem está começando no mundo das criptos, é legal a gente fazer tipo um passo a passo para a pessoa ver como é que faz, quais são os cuidados que a gente deve fazer. E hoje eu vou usar inclusive a minha carteira da OneKey. Até tirar ela aqui para vocês verem. Carteira da OneKey ainda aparece ali, mini rig. Carteirinha da OneKey, show de bola. Tem diversas carteiras a OneKey. Ela permite você mandar um monte de cheatcoin aqui para dentro, além dos Bitcoins, tem cheatcoin para caramba. E eu vou fazer uma transferência de uma corretora que eu até já fiz um vídeo recentemente, que é essa corretora aqui chamada Chegex. Vocês já ouviram falar na Chegex? Vou deixar um link aqui no card para que vocês possam assistir. que essa corretora não exige KYC. Não precisa informar. Claro que se você tiver um volume de transações abaixo de 2 mil dólares, não sei se é por dia, acho que é por mês, não me lembro o volume. Meu volume é bem pouquinho. Eu faço ali 300 dólares, 100 dólares. Então é pouquinho, não mexe muita coisa na questão de limite. Para você que faz movimentações pequenas, a Chegex é uma corretora interessante. Obviamente, se você criar sua conta e não estiver ainda usando o link do Dany, que vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, você não paga nada por isso e já dá uma morava aqui para o Dany. Beleza? Então vamos lá. Aqui dentro da Chegex você pode usar inclusive uma moedinha que é um token da corretora chamada XPE, que ela te possibilita uma redução na taxa na hora que você for fazer uns trades. Então essa XPE aqui eu gastei. Eu só tenho 22 centavos, até botei uma ordem para comprar mais um pouquinho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Depósito, trade. Vamos botar aqui XPE, USDT. Aqui, eu tinha botado uma ordem para comprar, mas a ordem não foi executada. Eu vou até cancelar aqui. Vamos botar uma ordem aqui a mercado, só para poder ter um saldinho lá para poder fazer uns trades pagando taxa mais baixa. Vou botar aqui 5 dólares e vou botar preço a mercado, só para ter um saldinho dessa moeda aqui. Comprar, executado, podemos voltar lá para a wallet. Show de bola? Beleza. Agora já tenho lá o equivalente a 5 dólares nessa moedinha daqui. Não precisa ser muito não, tá? É só para pagar suas taxinhas de trade, suas taxinhas de saque. Você vai ver aqui como é que vai funcionar. Então, eu tenho umas cheat coins aqui para poder transferir para a minha OneKey, que eu vou mandar a Matic para lá, para a carteira. Essa Zephi aqui, eu estava minerando ela, ela só caiu. Então, já está aqui com a minha ordem de venda. Eu botei para vender minhas Zephi aqui dentro da própria Cheguex. Eu não vou mandar para a carteira por enquanto, porque vai que ela dá uma subidinha e atinge o meu valor de venda. Eu estou aqui com 247 dólares de Zephi minerados. Então, deixa eu chegar aí na cotação que eu quero para poder vender. O SDT tem uns bitcoins aqui, 100 dólares de Bitcoin. Bitcoin Cash, Caspa, Cake, Litecoin. Você vai ter um monte de cheat coins aqui. BNB. BNB eu vou deixar aqui um pouquinho, porque é o seguinte. Às vezes você vai transferir alguma moeda na rede do BNB, aí é importante que você tenha um cascalinho aqui. Então, eu não vou guardar os BNB não. Então, eu vou transferir Litecoin, Cake, Caspa, Bitcoin Cash, o SDT e Matic. Um monte de cheat coins aqui para a gente poder guardar na nossa One Key. E vamos começar pela Matic, que ela tem um valor maior, como essa corretora aqui. Não é uma corretora assim muito... Ela dá esse benefício do KYC, mas não é para você ficar guardando muitos valores aí dentro dessa corretora. Então, eu já estou aqui com um valor já expressivo ali, cerca de mil dólares. Eu já fico preocupado em ficar deixando aí. Então, a gente vai jogar aqui na nossa One Key. Para quem não tem essa carteira daqui, vou até deixar um link aqui na descrição. Você vai comprar aqui no Brasil com o pessoal da Protege Coin, Marcelo Paes e o Felipe Escudeiro. Então, a carteirinha chega, show de bola para você. Essa Classic aqui, eu acho bem bacana. Ela é bem simples de utilizar. Tem uns botãozinhos físicos aqui. Tem um modelo que é o Touch, que é toda tela cheia de Gary Gary. Mas essa Classic aqui, eu acho que já atende para a maioria das pessoas. Então, para que a gente possa transferir a nossa Matic para cá, a gente vai ter que ir lá em cima selecionar qual é a moeda que a gente quer transferir. Aqui, no caso, está Lightning e Bitcoin. A gente já vai voltar para ela já já. Vamos selecionar aqui Polygon. E aí, olha só o que vai aparecer. Não vai aparecer somente a Matic. Ela vai aparecer em algumas outras moedas que você pode transferir para cá também, utilizando a rede da Polygon. Então, por exemplo, a moedinha Matic, ela tem a própria blockchainzinha dela lá. Então, você já manda a Matic usando na rede da Polygon. A moedinha Tether, ela é um token que funciona em diversas blockchains. A principal delas é a rede da Tron. Muita gente utiliza ele na rede da Binance, na rede da Tron, na rede da Polygon. Você pode... Acho que tem o SDT até na rede do Ethereum também, mas você paga uma grana da zoa para poder movimentar dentro da rede do Ethereum. Os melhores, na minha opinião, é na rede da Polygon e na rede da BNB, que é a rede da Binance, que são as taxas mais baixinhas. Então, para esse endereço aqui, para esse mesmo endereço de Matic, que aparece aqui no finalzinho, 10, 12, final 10, 12, a gente vai transferir Polygon e o SDT, que está lá dentro da minha Cheguex. Vamos fazer isso? Então, eu vou clicar aqui para copiar esse endereço. Beleza, endereço copiado. Podemos voltar agora para a nossa Cheguex e vamos fazer aqui a transferência da Matic. Então, vamos clicar aqui em Withdrawal. Pronto, adicionei aqui o endereço para poder fazer a retirada. Agora, a gente vai clicar aqui e vamos colocar a quantidade. Atentar para sempre que você for fazer suas transferências, atentar para a questão das taxas. Então, olha só, o que ele está sugerindo aqui, que seja utilizando o próprio XPE, ele vai usar o 005XPE e eu vou ter aqui uma redução, uma economia de 10% usando essa moedinha que eu acabei de comprar. Então, no meu caso, eu vou usar esse método daqui. A quantidade que eu vou sacar, tem 409. Vamos botar um valor redondo? Vou sacar 400 Matic. E, beleza, fazer uma retirada. Aí, ele tem que mandar um e-mail. E agora, o Google Authenticator. Beleza, coloquei os dois códigos. E aí, aparece aqui embaixo a sua solicitação de saque. Olha lá, até aparece aqui uma mensagem. Está processando. O seu saque está sendo processado. Antes de você começar a fazer outras transferências, é importante que você verifique se o saldo já vai cair lá na sua carteira. Porque, às vezes, a galera pega o embalo de ficar fazendo transferência de um monte de moeda ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando, sem ver se o negócio caiu ou se não caiu mesmo. Então, vamos pegar aqui a nossa OneKey. Vamos abrir ela. Então, eu mandei aqui a moeda Matic. Então, nós clicamos. Já apareceu ali, está vendo? Clica aqui em Matic. E aí, você pode clicar aqui em Histórico. E aí, vai aparecer as transações, as últimas transações que ocorreram. Demora um tempinho, às vezes, para poder atualizar. Mas o valor já apareceu. Porque eu só tinha 8 Matic. Já tem ali 408. Ele só está puxando aqui agora as transações. É, galera. Esperei aqui alguns minutinhos, mas, infelizmente, o histórico não está aparecendo. Acho que o mais importante é o depósito em si ter caído. Então, os 400 Matic já caíram aqui. E agora, vamos fazer a transferência de outras moedinhas. Então, vamos fechar aqui essa janela. Voltamos lá em Wallet. Agora, a próxima moedinha que eu quero transferir é aqui. Bitcoin Cash. Então, vamos fazer aqui a retirada. Bitcoin Cash, a retirada é mais fácil porque ela já utiliza a própria rede dela. Diferente de tokens que usam blockchain de terceiro, a Bitcoin Cash é mais fácil. Então, vamos selecionar qual é a moeda que a gente vai transferir agora. E será que tem Bitcoin Cash aqui? Lógico que tem. BCH aqui. Bitcoin Cash. E eu tenho lá o quê? 42 Dols de Bitcoin Cash lá. Vamos selecionar aqui o endereço. Copiei o endereço. Podemos voltar lá para a nossa corretora. Também, mais uma vez, ela vai dar a opção aqui de usar as taxinhas usando a XPE. Está vendo? Então, fica mais fácil. Eu vou clicar aqui que eu quero fazer o saque total. Que é 0, 1, 2, 3, 1, 4 Bitcoin Cash. Fazer a retirada. Mandar o código por e-mail. Colocar o Google Authenticator. Beleza. Essa solicitação feita. Ele está aqui processando. É um valor pequenininho. Eu imagino que a corretora libere rápido. Mais uma vez, a gente verifica aqui no histórico, na parte de baixo, se a sua solicitação está sendo feita. Então, está ali ainda validando. Então, vamos lá na One Key. Bom, então, aguardar um pouquinho aqui para que o dinheiro possa cair aqui para a gente passar para a próxima moedinha. Beleza. O saldo foi confirmado aqui. Agora, estou com 100 Dols aqui em Bitcoin Cash. Espera essa cheat subir bastante aí para poder vender ela e materializar um lucrinho. E vamos ver agora qual é a próxima moedinha que a gente vai sacar. A próxima cheatcoin que a gente vai sacar agora é a moeda Caspa. E a Caspa, ela também tem a própria blockchain. Então, fica mais fácil. É mais difícil de você se atrapalhar com a questão de endereço, de rede. Qual a rede que você vai utilizar. Então, vamos lá na One Key. E o bacana é que a One Key, ela possui a Caspa. Aqui para que você possa guardar na sua carteira, na sua hard wallet. Tendo uma proteção maior. Quem fica guardando Caspa e pensando a longo prazo. Então, nós vamos pegar aqui mais uma vez o endereço. Copiei. Voltamos lá para a Chegex. Vamos colocar o valor total. Fazer uma retirada. E-mail. E essa parte você já sabe como é que é. Processando aqui a transação. Vamos lá na One Key. Saldo zerado ainda. Vamos atualizar aqui. E o saldo já caiu aqui. Beleza. Repare que essas moedinhas que eu estou selecionando, são moedinhas que permitem a transferência de uma forma rápida. Então, a rede da Polygon é rápida. A da Binance é rápida. A Caspa é rápida. Bitcoin Cash também. A próxima que eu quero fazer aqui é a do Litecoin, que também é bem rapidinha. E a rede do Bitcoin que eu vou utilizar por último. Tem algumas observações adicionais que vale a pena vocês se atentarem nesses pontos. Então, vamos lá. E vamos pegar agora aqui Litecoin. Litecoin. Eu tenho aqui 29 dólares. O equivalente. Vamos dar aqui um retirar. Vamos lá na One Key. Pegar o nosso endereço de Litecoin. Caspa. LTC. Litecoin. Tem dois dólares lá. Vamos dar um copiar. Pega o endereço. Voltamos lá. Você vê que o procedimento se repete para toda moeda. Então, uma moedinha ou outra vai ter uma característica diferente. E de todas essas moedas, repare que eu estou usando a mesma taxa do token aqui. Da corretora que está me possibilitando pagar um pouco menos de taxa. Fica mais baratinho na hora de sacar. Algumas moedas, infelizmente, as taxas são mais altas. Como o Bitcoin, o Ethereum. Então, você tem que ter um cuidado com esse tipo de coisa. Vamos fazer aqui a retirada mais uma vez. Então, temos aqui o histórico das transações que nós fizemos agora aqui no vídeo. Começamos com o Matic, Bitcoin Cash, Caspa e agora Litecoin. Ele está aqui ainda sendo processado. Podemos entrar lá na One Key. E ó, procedimento. Mesma coisa sempre, tá? Enviou, quer dizer, antes de enviar, faz uma verificação se os endereços que você está colando estão corretos com o que você copiou. Porque existem alguns vírus do copia-cola. Já ouviu falar nisso? Vírus do copia-cola? Vou deixar um vídeo aqui no card. Que o cara instalou no computador dele algum programa pirata. Que veio com um programinha, um vírus malicioso, um malware dentro do computador dele. Que tudo que ele copiava, o cara trocava para o endereço do hacker. Então, se ele copiava o endereço de Ethereum dele, colava o endereço de Ethereum do hacker. Copiava o endereço de Bitcoin, colava o endereço de Bitcoin do hacker. Para tirar isso aí, era um nhaca danada. Nesse vídeo vai ser interessante vocês verem. Que eu estava tentando ajudar um membro lá do canal e falei. Cara, seu computador está muito infectado. A gente não vai conseguir fazer transferência usando ele. Seu computador não é mais confiável para a gente poder mexer com cripto. Por isso que é importante que você tenha uma máquina específica para cripto. Deixe o seu computador pessoal, que você instala seus cacarecos lá. Fica acessando seus sites se você quiser. Mas pode ser um computador fraquinho. Esse você só usa para mexer com suas cripto. Vai diminuir muito a chance de você baixar alguma coisa maliciosa nessa máquina. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa carteira Litecoin. Ah, acho que agora já foi. Já aconteceu aqui o depósito. E aqui na Chegex podemos dar um atualizar. E aparece lá que foi processado a transferência. Agora vamos fazer aqui a transferência do Bitcoin. Que é um tipo de moedinha que ela tem umas peculiaridades. E eu acredito que muita gente sente dificuldade de transferir Bitcoin. Em algumas situações, é claro. Então, aqui eu tenho o equivalente a 170 mil satoshis. Então, se a gente clicar aqui em retirada. Aí ele vai perguntar quais são as redes que eu quero utilizar. Para poder retirar esses Bitcoins. E repare, a gente pode retirar aqui na rede do Bitcoin. Que é a rede oficial. Então, se você tem Bitcoin. É preferível que você tenha ele na rede oficial do Bitcoin. Você pode ter também utilizando na rede da Binance. Que não é bem o Bitcoin. É um vale Bitcoin. Então, é um crédito que você tem na rede da Binance. Que vale os seus Bitcoins lá. A taxa é bem baixinha mesmo. Então, se eu fosse transferir da Chegex aqui. Para a minha corretora da Binance. Possivelmente, eu utilizaria. Ou a rede da Binance. Ou utilizaria a rede da Lightning. Que é até mais barato do que a rede da Binance. Para valores maiores. Você utiliza a rede da Binance. Se for para valores menores. Você pode usar da Lightning. A Lightning não funciona muito bem. Com valores muito grandes. Mas isso é só se eu for mandar da Chegex. Para a Binance. Se eu quero guardar na minha carteira. Na minha hardware wallet. Aí você tem duas opções. Ou você manda pela rede oficial. Que é a preferível. Mas a depender do momento que você mandar. A rede pode estar muito cara. A rede do Bitcoin. Ela oscila de preço. Então, agora. As transferências estão sendo negociadas. Negociadas na faixa de 36 sites. Por virtual byte. Que daria na faixa de 3 dólares. Isso se for de uma carteira para uma carteira. Se você sacar de uma corretora. Obviamente, ela cobra mais caro. 3 dólares. 3 vezes 5, 15. Daria uns 15 reais. Se a gente for pegar esse valor aqui. 0,3011. E botar aqui na cotação. Do Google. Que a gente vai ver. Vai dar 35 reais. Ou seja, daria o dobro. Do que o valor realmente. Que você pagaria na rede. Se eu for transferir da minha corretora. Para uma hard wallet. A taxa é mais alta. Se eu for de carteira para carteira. É a taxa da main pool. Compreende? Se eu for da minha carteira. Mandar para a corretora. Continua sendo a taxa da main pool. É que lá na carteira. Eu vou pagar esses 3 dólares. Compreende? Neste caso daqui. Eu posso mandar via Lightning. Porque a OneKey. Pelo que eu saiba. É a única carteira. Que ela possibilita você guardar. Bitcoin na rede Lightning. No caso da OneKey. Se você mandar Bitcoin. Utilizando a rede da Lightning. Você vai ter uma segurança. Mas garantida. Pela OneKey. A OneKey. Ela cria um Node Lightning. Faz um vínculo lá. Que a sua seed. Dá acesso diretamente. Aquelas. Aquelas frações de Bitcoin. Que estão lá. No seu Node. Vamos dizer assim. Mas não é tão seguro. Porque vamos supor. Numa hipótese remota. Que aconteceu recentemente. Com a carteira da Samurai Wallet. Que os Estados Unidos. Pegou os caras lá. E prendeu todo mundo lá. Vamos supor. Que eles façam na mesma coisa. Com o pessoal da OneKey. E aí acaba fechando o Node. Lá da OneKey. Então pode ser. Que aconteça. E você perder seus fundos. Então preferível. Para valores maiores. Você já manda. Para sua carteira diretamente. Que independente. De prender um ou outro. Você tem na sua seed. Você restaura os seus Bitcoins. Em qualquer outra carteira. Então. Explicado essas condições aí. Então eu posso. Como é um valor aqui pequeno. É um valor de 100 dólares. Eu poderia estar mandando aqui ó. Esses Lightning. Para a minha carteira da OneKey. E como é que faz isso? É bem fácil. Mas é um pouquinho diferente. Do que a gente está acostumado. Porque não é um endereço de depósito. Você vai gerar um boleto de depósito. Como é que faz isso? Você vem aqui em receber. E aqui você vai dizer. Qual é o valor que você quer receber. Sempre bote um valor um pouquinho menor. Do que você tem lá. Porque tem uma taxinha para pagar. Mas é bem pouquinho tá. A taxinha é bem irrisória mesmo. Vamos lá ó. Lightning. Zero, 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 zero. Sem satoshas. É quase nada. Então voltando lá para a nossa OneKey. A gente escreveria aqui ó. Sem satoshas. Sem mil satoshas né. Não. 170 mil que eu tenho lá. 170 mil satoshas. Vai dar 106 dólares. Posso botar alguma observação. E ele vai gerar um invoice. Vai gerar um boleto lá. Para que eu possa fazer esse saque. Eu não vou sacar aqui. Para a OneKey. Mas por um motivo. Por enquanto. Dentro aqui do aplicativo da OneKey. Ele ainda não está disponível. A função. Que é. Transformar Lightning em Bitcoin. Ele aparece aqui a opção. Mas não está disponível por enquanto. Eu vou abrir aqui uma outra carteira. Porque eu tenho um saldinho aqui nessa outra carteira. Para mostrar para vocês. Carteira. Tem 600 satoshas lá. Vamos clicar aqui em trocar. E ele aparece aqui ó. Essa transação. Não é suportada. Então por enquanto. Você fazer essa chamada Bridge. Você transformar. Os seus Bitcoins. Que estão na rede Lightning. Dentro da sua OneKey. Para a sua rede on-chain. Por enquanto. Não está suportado. Mas possivelmente. Em breve. Vai ter. Vai estar disponível. Para que a gente possa fazer isso. Então por enquanto. O que é que eu vou fazer. Eu não vou mandar para a minha OneKey. Como eu tenho um Node Lightning. Está aqui o meu Node Lightning. Eu vou transferir esses 100 mil satoshas. Aqui para o Node Lightning. E aí vai permitir até para fazer aqui. Mais roteamentos. Com um saldinho um pouquinho maior. O princípio de transferência. É o mesmo lá da OneKey. Então eu vou clicar aqui em receber. Vou escrever. Qual é a quantidade de satoshas. Que eu quero receber. 170 mil satoshas. Posso botar aqui uma descrição. Opcional se eu quiser. Gerar um invoice. Ele vai gerar aqui. Um boleto. Para pagamento. Esse boleto. Ele só funciona uma vez. Então se toda vez. Que você quiser fazer uma transferência. Você tem que gerar um novo boleto. Voltamos lá na Chegex. E vou selecionar. Que eu quero fazer a transferência. Via Lightning. Você vê que esse negócio. De transferir Bitcoin. É um pouquinho mais complicado. Então vocês tem que ter um pouquinho mais de atenção. Na hora de transferir. Uma vantagem de você fazer transferência. Via Lightning. Porque ela é basicamente. 100% anônima. Não vou dizer que é 100%. Não é 99% anônima. Com a transferência. Via Lightning. Você não consegue ver o saldo da carteira. Que você está mandando. Diferente. Se eu colar aqui. O meu endereço de Bitcoin. Se eu botar na ManPool. O meu endereço. Aparece lá. O saldo que eu tenho em carteira. Vamos colar aqui. O nosso endereço Lightning. É um monte de número. Está vendo? Grandão. Olha lá. Eu tenho 170. 720. Desses 720. Ele vai comer 100 satoshas. E aqui no caso. Não vai ser utilizado. Aquele tokenzinho. Da. Da corretora. Porque aí nesse caso. Você tem que realmente pagar a taxa da rede. Em Bitcoin mesmo. Não tem negócio de pagar com vale nada não. Tem que ser o Bitcoin de verdade. Vamos dar um look up. Aí ele verificou aqui. Que o saldo vai ser esse. Vai ser debitado. O valor de 100 satoshas. Que não é nada. Fazer a retirada. E as confirmações. Solicitação de transferência realizada. E agora a gente vai lá no nosso node. Esse invoice aqui. Ele tem que dar como concluído. Vai ficar uma bolinha verde ali. Dizendo que o depósito foi feito. E aguardamos um pouquinho. Ó. Foi até mais rápido. Então. Bolinha verde. 100% recebido. 170 mil satoshas. E aí o que é que eu vou fazer? Com essa graninha que eu vou botando lá no meu node. Eu fico esperando os melhores momentos. Se eu quiser mandar para on-chain. Por enquanto eu deixo no meu node. Que eu fico fazendo meus roteamentos lá de pagamento. E se você não sabe o que é esse negócio de roteamento de pagamentos. Dá uma olhada na playlist aqui do canal. Que eu falo só sobre node. Que eu falo node Bitcoin. Node Lightning. O que é rotear pagamentos. Então tem bastante conteúdo. Que vale a pena você dar uma consultada. Então a minha ideia é. Manda para o meu node Lightning. E quando as taxas do Bitcoin estiverem mais baixinhas. Aí eu realmente saco do meu node. E aí mando para a minha hardware wallet. E deixo guardadinha aqui. Na minha mini rig. One key. Show de bola né? Galera. Espero que. Essas dicas de hoje. Tenham ajudado você de alguma forma. E se ajudei. Considere se inscrever no nosso canal. Se não já for inscrito. Deixa o like aí no vídeo. Escreve um comentáriozinho. Botando assim. Dê. E curti bastante o conteúdo. Essa parte aí me ajudou. Ah essa parte eu já sabia. Escreve alguma coisa. Porque o YouTube. Ela vai perceber maior engajamento no vídeo. E vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E possivelmente pessoas que ainda não sabem fazer esse procedimento. E vai ajudar elas de alguma forma. Ficamos por aqui. E vejo vocês no próximo conteúdo. Valeu galera. Se você curtiu esse conteúdo. Não se esqueça de deixar um like. Um comentário. E se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal. A partir de R$ 1,99. Clicando no botão seja membro. Você terá acesso a nossa comunidade fechada. Além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto